Oi gente, tudo bem? Esse é mais um vídeo para o Projeto 101 e a Sofia novamente, vocês se lembram dela, né? Então acho que eu sou inesquecível e humilde Mostre o nosso lindo convite Eu tô indo fazer... Eu tô indo cumprir um quinto de um item da minha lista Você tá nem terminando sua lista ainda, né? Até hoje Não, um dos itens da minha lista é terminar a lista É, faz muito sentido, né? Isso é importante Aí eu tenho um item que é assistir cinco peças de teatro E teatro é uma coisa que eu gosto, mas eu não costumo ir muito É triste isso, né? É triste isso? Fazer aqui em Goiânia também para ir em teatro é difícil É, e aí eu ganhei dois ingressos para ir no Disney Live Ou seja, a gente vai assistir Branca de Neve, Cinderela e o mais lindo de todos A Bela e a Fera A Bela e a Fera? Yes! E é isso, eu precisava registrar esse momento A gente tá no Teatro Rio Vermelho Deveu uma peça da Disney A gente tá ficando internacional Tá bonito Ai gente, vai ser tão linda Acho que eu vou comprar até um balão pra mim Menos, né? Menos, Marcana E aí, Animas? Não tem cinco? Tem cinco Maratinho Sei tudo Obrigado Grazinha Griseira É a Nascarce Se vocês soubessem o calor ficar em Goiânia Nossa, nem tanto Burning Hell Mas o que é que há agora? É o nosso Quianta A gente tá atrasada eu acho Eu não queria ter vindo de princesa também. Minha fantasia não cabia mais em mim. Eu não tenho fantasia. Como é que eu queria, eu faria nada. Se eu tivesse um copo das princesas, eu deixaria eu entrar. Certeza. Sabe por que o filmeiro foi mais barato? Isso é o capitalismo. Triste a vida, né, dessa menina? Vamos que se eu perder o começo, se eu perder a luz apagando, Minha vida perderá o sentido. Só um minutinho, por gentileza. Nossa, ele tá aqui. Que lugar maravilhoso, gente. Eu já quero chorar antes de começar, já. Eu acho que eu tava tendo a ter uma guia refrigerante, hein. Não, Maria, Maria, pra lá. Acho que nós somos as únicas que as pessoas com maior sentido. Sem filhos, né? Sem filhos. Tudo post, entendeu? Porque se fãs de Disney realmente, se gostasse das princesas, Todo mundo ia vir assistir, porque vai ser lindo, vai ser perfeito, vai ser maravilhoso. E eu nem tomei meu energético. Eu ganhei os ingressos. Os lindos ingressos. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Daqui a pouco eu vou passar aqui, porque você não pode puxar. Bem-vindos à Disney Live 3 Contas Clássicas. O Walt Disney foi um mestre na arte de contar histórias que deu vida à magia dos livros. Verdade. Ai, eu tô arrepiando. Melhor música da Droga na Terra. Melhor música da Droga na Terra. O que eu ia contar na hora que começou o espetáculo foi que eu ganhei o ingresso no sorteio do Facebook, né? E aí eu fui toda ganha saber quanto que custa o ingresso. Tem de R$30 a R$150. R$150 deve ser inútil. Não, aqui de lá é o mais barato, mas sim. Vai R$30, no superior. Vai R$150 a R$1. Aqui na frente. O nosso é de R$100. Beijo. Não, tá muito fiel. O figurino tá lindo. Tá lindo mesmo. Tá tudo mágico. O melhor é a gente estar por fim. É isso, faltou a carruagem da Cinderela. E até agora não teve uma música inteira da Cinderela. Eu sei todas. É, aquela dos ratinhos é a mais legal, a do vídeo de boxe também é legal. Nem teve. Isso bem, vai tirar meu óculos. A gente perdoa não tocar as músicas inteiras de Cinderela. Mas se não tocar a sentimentos são inteiro da velha fera, eu vou ter um troço. E os personagens femininas são representadas por apontas? Eu achei legal. Não foi só a sua rainha, né? Todos da Cinderela. A madrasta. A madrasta? A Griselda. Griselda? Não, mas só as canções. É? A quadra que foi. A Disney fica criando as crianças com esse fetichismo pelos produtos deles. E aí vende a coisa mais barata aqui, é de R$25. Morgana, eu vou te levar ali, ó. Posso te divertir? R$1,50 é o que eu vou gostar. Mas não tem a orelha e a coroa. Olha só aquele trenzinho que brilha, que legal. Que divertido. É que ela é uma criança feliz. Ali tem mais coisas que brilha. É isso, essa é a vida da menina. Tá bom, eu vou dizer que eu sou contra, tá? Eu te empresto a minha coroa, tá? Droga, ela descobriu meu segredo. Não acredito nisso. Esse cara deve estar ganhando hoje, que eu ganho num mês. Por que as crianças não estão pegando algodão doce? Pra você ver. Vai acabar. A Morgana vai ficar sem coroa. Eu pego a do tio, sai correndo. Só que o algodão, só pega lá fora. Aqui dentro eu não pego o algodão. Amém. Eu tenho uma coroa. Atenção. Atenção para o momento que ainda tá com a etiqueta aqui, né? Ux, mas não tira a etiqueta. Peraí. É muita emoção. Vai acabar a câmera. Não tira a etiqueta, Morgana. É chique. E eu vou ficar... Ah, muito chique, ó. É muito chique. Não cabe na minha cabeça. Ah, não é? Pronto. R$25,00 não cabe na minha cabeça. E agora? Pra onde, pessoal? Não cabe na minha cabeça. Vamos falar. Eu meço dinheiro em cerveja. Sabe quanto cerveja dava pra R$30,00? R$25,00. Eu fico segurando, não tem problema. Tô linda. Não tem problema. Qual é a etiqueta ainda? Porra, hein? Calma. Deixa eu ver se cabe na minha cabeça. Tem que tirar a etiqueta pra rir como faz assim. Mas, como é que fecha? Não. É assim mesmo? Acho que é assim. Ah, é assim. Não, isso aqui não cabe na cabeça de ninguém. Não lembra dentro de um cabecinho. Não tem problema. Não tem problema. A sua bem essa, mas eu fico até pensando. A melhor, a melhor, a melhor, a melhor, a melhor, a melhor. A minha cabeça é muito bonita. A minha cabeça é muito bonita. Como pode ler isso? Não tem figuras. Que é só? Não, você pode me permiti-la. Obrigado, minha abraça. Sente a minha dorção. Fáceis de mudar. Mesmo em que quem não vê que alguém pode ser seu pai Não, 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 não A memória da câmera acabou no final da apresentação, então não teve como eu gravar a despedida com a Sofia Então finjam que esse algodão doce amassado e a tão falada coroa é a Sofia Então olha só, tá linda aqui do meu lado Não sei, eu saí muito animada daquele teatro Eu adorei, fui super divertido O Gaston tava muito engraçado As filhas da madrasta também estavam super divertidas E o Príncipe da Branca de Neve era o mais bonito de todos É, acontece Se você não sabe ainda do que se trata o Projeto 101 Na descrição aqui embaixo vai ter o link do vídeo que eu explico o que é o Projeto 101 Que eu apresento o projeto pra vocês Então dá uma olhadinha lá Se for novo por aqui, se inscreva no canal E dá aquele gostei, né, pra ajudar a divulgar o vídeo E é isso, a gente se vê nos próximos vídeos Tchau gente